E vai começar daqui a pouco, às 9 horas da noite, uma manutenção em duas redes responsáveis pela distribuição de água para os bairros Nova Iorque e o da Mandarino, em Aracatuba. Mais da metade da população da cidade poderá ficar sem água, já que para realizar essa manutenção, a Samar vai esvaziar o reservatório da estação de tratamento Baguaçu 2. Os trabalhos serão feitos durante toda a noite e só vão terminar amanhã cedo, por volta das 7 horas. A lista completa dos bairros atingidos pode ser conferida no nosso portal de notícias, acesse sbtinterior.com.